Caderninho da Bel, Tom Bel Pese Muito bom dia pra você Bel Bom dia Milton e bom dia ouvintes Que história você tira do seu caderno hoje? Vou falar um pouquinho de aeroportos hoje Eu viajo bastante por causa do meu trabalho E recentemente estava num aeroporto lá nos Estados Unidos Antes que alguém fale que era o aeroporto brasileiro E eu tive algumas experiências ruins Eu sou muito observadora, não sou reclamona, eu sou observadora E eu reparei uma sucessão de coisas estranhas A esteira estava quebrada, então imagina você estar correndo Pra tentar chegar no seu voo, você vai pela esteira, bum A esteira não está funcionando Então você precisa correr mais do que se estivesse no piso comum Tinha uns barulhos estranhos Que parecia que era de obra, mas não tinha nenhuma obra Então você sentava pra comer Tinha tanto barulho que não só você não conseguia prestar atenção Em mais nada, em mais ninguém Mas até o seu assento balançava E eu comecei a reparar também, tinham tratores Por mais que não tivessem obra, tinham tratores no meio Do lado dos terminais E por último, uma coisa que me chamou a atenção Que é um detalhe mais que pra mim fez a diferença Eu estava com uma mala meio pesada Eu estava correndo em relação ao portão E era de carpete o chão Então eu ficava muito mais lento do que se tivesse um piso normal E eu comecei a juntar essas coisas Observar e tal E falei, nossa, tem muita coisa fora do lugar aqui, né? E eu comecei a pensar Poxa, as coisas que estão fora do lugar Realmente distoram Mas se eu reparei Como que alguém que realmente gera esse lugar não reparou? O que eu anoto no meu caderno? Olha, a primeira coisa é o seguinte Pra mim é muito rica essa experiência de observar O que pode melhorar em qualquer lugar Eu não tenho nada a ver com a gestão do aeroporto Eu não vou, na verdade, poder colaborar A não ser mandar uma cartinha e falar Olha, essas coisas não estão legais Será que tem como mudar? Que normalmente eu faço Mas ao fazer isso, você também está se ajudando À medida que você está criando esse hábito Para olhar o seu próprio negócio depois Perfeito Isso é uma maneira que eu consegui criar Para ter muito mais atenção ao detalhe E estar sempre com o olho ligado De como uma experiência pode ser melhor Agora tem uma outra questão também Que é do próprio gestor É, se eu Que não sou gestora Que não sou nada Estava simplesmente passando pelo aeroporto Reparei quatro probleminhas em cinco minutos Imagina se tivesse alguém dedicado Realmente se colocando no lugar do consumidor Imagina se esse gestor Tivesse tentado pegar um voo Que ele tivesse atrasado E tivesse quebrado as coisas Ou seja, o gestor tem que se colocar no lugar do cliente Até para ter esse olhar observador Sem dúvidas Isso é muito importante Então essas são as anotações Que eu acho que valem a pena E lembre-se Observar pode te ensinar muita coisa Te dar um olho de design diferente Te dar um olho de experiência Muda sua referência Do que você acha que é o padrão Já está anotado aqui E se você quiser fazer alguma anotação E mandar para a Bel É só mandar para Caderninho da Bel Arroba cbn.com.br Até mais Bel Até mais Tchau 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 Tchau